Música Muito bom dia pra você feriadão chegou coisa boa né? Hoje é 15 de novembro de 2019 Proclamação da República Sexta-feira de feriado já emendado com o final de semana Que coisa boa hein? A gente vai mostrar aí ao vivo a movimentação nas saídas da cidade A gente vai mostrar a movimentação no interior do estado com pontos turísticos Se o pessoal quiser sair de Manaus pro interior pra curtir o feriadão Também tem muita opção feiras lotadas também nesse feriado Viu? Isso e muito mais você vai ver no 6 horas notícias E eu já começo com os destaques de hoje, vamos ver Música Dois motoristas são sequestrados por criminosos em Manaus Tudo isso no intervalo de apenas 4 horas Foi ontem à noite Este é o veículo que foi tomado de assalto pelos criminosos no bairro Alvorada Na zona centro-oeste de Manaus Os bandidos, durante a rendição do motorista, ainda obrigaram ele a ficar dentro do porta-mala Em um outro caso, o motorista por aplicativo, Mário Jorge da Silva Que foi baleado na cabeça, não resistiu Minha é preso por abusar sexualmente da enteada Uma menina de apenas 12 anos de idade As investigações em torno do caso só tiveram início quando a vítima denunciou o padrasto para a avó Idoso de 74 anos é preso por tentar enforcar a esposa Uma mulher de 78 anos Moradores de Ramaz ainda amargam prejuízos por causa da falta de energia elétrica E nesse feriadão, a Açã intensifica a fiscalização nas principais saídas da capital A Operação Proclamação da República iniciou no final da tarde desta quinta-feira E vai até ao meio-dia de domingo Muito bom dia novamente Trabalhar em transporte por aplicativo está cada vez mais perigoso aqui em Manaus Só na noite de ontem, dois motoristas foram sequestrados por criminosos E tudo isso no intervalo de apenas quatro horas As vítimas ficaram trancadas no porta-malas enquanto os bandidos praticavam vários crimes na cidade A conversa entre três criminosos foi gravada por um aplicativo usado por motoristas de APP O celular era deste homem de 24 anos Que ainda teve outros pertences levados pelos bandidos Bateram com um revólver no vidro do carro e pediram para eu sair No momento ali eu não tive resposta, apenas saí do carro Mexeram em mim, revistaram, perguntaram o que eu tinha lá Em todo momento eu fiquei apenas calado Graças a Deus eles não levaram o veículo Eu fiquei realmente até agora em choque Os bandidos estavam em um carro de passeio, roubado minutos antes O proprietário do veículo foi sequestrado Este é o veículo que foi tomado de assalto pelos criminosos no bairro Alvorada Na zona centro-oeste de Manaus Os bandidos, durante a rendição do motorista, ainda obrigaram ele a ficar dentro do porta-mala Momento em que eles cometeram diversos arrastões Nas zonas centro-oeste e centro-sul de Manaus Depois de fazer um número considerável de vítimas Após as oito horas, os bandidos decidiram trocar de veículo Ele vindo à polícia, eles abandonaram o carro, pularam Não houve troca de tiro, graças a Deus Conseguimos recuperar o carro dele e o cidadão com vida Em choque, a vítima não quis falar com a imprensa Assim como o funcionário de uma pizzaria Onde os criminosos também assaltaram Quando a noite de terror parecia ter acabado para a categoria No Nova Cidade, região norte Um outro motorista de aplicativo foi vítima de sequestro relâmpago O homem de 27 anos foi rendido e obrigado a ficar trancado no porta-malas do próprio carro Foi para o bem melhor que ele falou Ele estava fazendo com o brother dele Foi para o bairro da União, que foi nesses lugares que ele foi comprar as paradas dele O homem foi abandonado no mesmo bairro onde foi sequestrado Os dois casos são investigados pela polícia civil